Beleza cambada, é o seguinte, hoje eu vim debater a série especial sobre os BSDs, é uma semana especial BSDs, porque eu vi um artigo que me marcaram nas redes sociais e eu resolvi ler, que era um artigo que dizia o seguinte, os BSDs estão morrendo? Alguns pesquisadores de segurança acreditam que sim, e tá, eu resolvi dar uma lida no artigo, me chamou a atenção, eu fui ler e dizia o seguinte, os caras reportaram para as distribuições FreeBSD, OpenBSD e NetBSD, um pouco mais de uma centena de bugs, 6 meses depois esses bugs ainda estavam lá, Pô, isso é realmente preocupante, 6 meses depois ainda estavam lá, e tá, eles diziam que o que menos tinha bugs era o OpenBSD, só que assim, a base de código deles é menor, então assim, automaticamente ele acabou tendo menos E assim, teve bug que eles reportaram, por exemplo, para o FreeBSD, que mais ou menos a resposta que o cara teve é o seguinte, vocês perguntaram para o, reportaram para a comunidade do macOS? Porque, bom, o macOS é um FreeBSD, então assim, vocês reportaram para eles também, que eles ficam esperando vir do macOS para o FreeBSD, dá mais ou menos a entender isso E, tá, é realmente preocupante isso, né, 6 meses depois ainda estão lá os bugs, só que assim, o que me chamou a atenção foi o alvoroço que a galera fez nos comentários, falando que é tudo culpa da licença, BSD, que isso acontece E já tive comentários aqui no meu canal também, dizendo que, ah, a GPL é justa, é justa, né, quando tem um bando de sanguessuga que só quer usar o programa e não contribui com nada Isso acontece muito nas comunidades Linux E teve gente falando, não, que a GPL é superior à BSD E é isso que me chama a atenção É, essa questão de falar que a GPL é superior, a GPL é justa, que é culpa da licença, e é onde eu resolvi debater Então eu peguei o meu próprio comentário E eu destrinchei, porque eu adicionei coisas para eu poder debater aqui com vocês, tá, para deixar melhor Lá eu só fiz um comentário, aqui eu vou debater melhor o assunto Então tá, eu coloquei aqui, realmente, ó, é preocupante 6 meses depois, que reportaram os bugs E nenhum sinal, assim, eles ainda estão lá Só que eu coloquei uma adição aqui, que eu vejo primeiro O que não morrer do que qualquer um BSD Nossa, que absurdo Não, é onde eu vou debater mesmo E realmente, porque, assim, os bugs no GNU também não são corrigidos tão rápido não, galera Vocês acham que sim? Não Eles parecem que esperam a inércia acontecer Vou indicar de novo o livro, A Catedral e o Bazar Vocês vão entender melhor O problema é que, assim, quem lê A Catedral e o Bazar Pensa que, assim, é Windows vs Linux Não, é GNU vs Linux naquele livro O modelo de desenvolvimento do GNU vs o modelo de desenvolvimento do Linux E quem escreveu isso foi o Eric Raymond Que, na época, ele era o desenvolvedor do Lisp e do IMAX Ou seja, ele era da comunidade GNU E isso espantava ele Ele falava assim, como é que do Linux a coisa avança tão rápido e do GNU não? É porque o GNU é desenvolvido no modelo catedral Onde poucas pessoas opinam e é só entre um grupinho E no Bazar não Onde muita gente opina e todo mundo participa E é isso que acontece rápido Leiam A Catedral e o Bazar Esse livro é muito bom, galera Mas continuando aqui Tem recurso, galera, que eu até descrevi aqui também Eu peguei essa parte aqui no artigo da IBM Que tem recurso nos BSDs Que chegam primeiro nos BSDs e depois surgirem no Linux É por isso que eu acho importante a existência dos BSDs Eu peguei aqui, frase por frase da IBM Se a IBM me permite, né? Eu nem pedi autorização delas Mas vou deixar o link na descrição pra quem quiser ler Diz o seguinte Eu cortei e já vou direto ao ponto Por exemplo, o Big Kernel Lock É um importante símbolo de limitação de escalabilidade Em qualquer sistema operacional Foi expulgado das partes importantes do Dragonfly BSD Que é o BSD que eu gosto Bem antes disso ocorrer no Linux Esse BSD adotou uma estratégia de tokens em lugar de locks De forma que diferentes subsistemas do Kernel Se comunicam com grande eficiência E sem bloquear as rotinas de processos Cada trecho de código é capaz de aguardar independentemente Até que as suas requisições sejam processadas Interessante, isso também vale pro SystemD Viu? Assim, esse é um tipo de recurso que existe também no SystemD Quer dizer, aparecer primeiro no Dragonfly BSD E depois vai aparecer no SystemD Então, link desse artigo na descrição desse vídeo, tá bom? Eu coloquei o seguinte Não adianta a galera ficar culpando as licenças BSD não, tá? Então eu levantei aqui Programas que utilizam a BSD E programas que utilizam a GPL E a gente vai ver, assim O que que é sucesso e o que que é fracasso Vamos assim dizer O que que tem um Anda bem o desenvolvimento E o que que não andam Tá Então a primeira coisa que eu coloquei aqui É a Bionic do Android Porque o Android não utiliza a GLEBC Ele utiliza a Bionic Está sob o IBSD Já quebrou aqui, né? Olha o sucesso com o Android Eu até fiz uma ressalva Que é a Bionic Essa biblioteca Ela veio de bibliotecas De recursos de bibliotecas Do próprio FreeBSD E se eu não me engano Do OpenBSD O Toybox Que eu venho promovendo aqui Faz tempo Não tanto tempo assim Desde o ano passado É... Que ele é o terminal Que está substituindo o Busybox Ele está sob o IBSD A Muscle Ela está numa licença parecida com a BSD Na verdade a Muscle e a MIT Ela se parece Os processadores J-Core Que eu venho divulgando aqui no canal E o RISC-V Que eu divulguei uma ou duas semanas atrás Uma pouca coisa assim Eles também estão sob a licença BSD O TCD Subsystem do QEMU Está sob o IBSD Inclusive ele está sob o IBSD Para poder corrigir uma bagunça da GPL Essa parte sobre essa bagunça da GPL Eu vou tratar em um vídeo à parte Vai ter um vídeo específico Só sobre a GPL aqui no canal Na série sobre licenças O gerenciador de pacotes X BPS do Void Linux Está sob a cláusula 2 da BSD Inclusive o OpenRC do Gentoo Também está sob a cláusula 2 da BSD E os comandos SSH Que a gente usa para acessar servidores Ou computadores Muitos anos Está sob o BSD E o comando call também Por outro lado O microcernio Gnumac Que todo mundo conhece como Heard Na verdade Heard não é o nome dele O nome dele é Gnumac Heard é o conjunto de diamonds dele Já tem vídeo aqui no canal Link na descrição Inclusive já teve até gente Que comentou no meu vídeo Cheio de link na descrição Até do projeto Gnu Tem gente falando É Heard Não é Gnumac E Gnu Heard Você está distorcendo a história Sabe E ainda diz o seguinte Que eu não conheço a história Da Gnu em Linux Ou então diz o seguinte O Stalmer E o cara ainda editou o comentário Mas focando aqui no assunto O microcernio Gnumac É um projeto que está sob GPL E é um fracasso É difícil até você conseguir Botar com esse microcernio E um detalhe né E se tem coisas que funcionam nele Essas coisas vieram do Linux Pegaram coisas do Linux E incorporaram a ele Para ver se funcionava Porque ele mesmo não vai Não alavanca Esse projeto aqui é um fracasso Aliás interessante né Que o LNOS Que é o sistema operacional microcernio Que eu acabo divulgando bastante Que eu gosto dele pra caramba Ele está sob BSD Algumas partes Programas de terceiros São sob GPL Isso é inevitável Mas O LNOS mesmo Ele está sob BSD E ele funciona né Você consegue botar Você consegue usar ele Com todas as limitações Que existem nos microcernio Que microcernio Geralmente ele tem Esses problemas mesmo Mas ele está dentro Das limitações do microcernio Mas ele funciona Diferente do Gnumac Anotei aqui também o seguinte A GLIBC Está sob GPL E ela havia sido descontinuada Ela só existe hoje Graças a comunidade Linux Se não fosse a comunidade Linux Ela já não existia mais Ninguém teria ela mais O último que eu peguei aqui é o seguinte O GCC Ele está sob GPL E ele só se tornou funcional Graças a comunidade SanOS Que é de um sistema operacional Sobre licença BSD Bom O SanOS depois se tornou Solaris E graças a essa comunidade SanOS Que ele se tornou funcional Nem funcional ele seria Não teria sido utilizado no Linux E evoluído do jeito que evoluiu Graças a comunidade Linux Então galera Eu notei que ainda falei o seguinte Que isso está mais relacionado A modelo de desenvolvimento Você pode ter um programa Sobre licença BSD E ter um modelo de desenvolvimento Muito bom Que evolui Enquanto você pode ter um programa Sobre licença GPL E não dá em nada Isso acontece bastante Tem muitos outros programas Sobre GPL Que foram descontinuados No próprio GNUM Esteve programa Que foi descontinuado Este aqui são alguns que eu citei Mas teve outros Que foram descontinuados Aí eu notei o seguinte Que agora São minhas opiniões O que deve ser feito E o que a comunidade BSD Deve fazer BSD Quando eu falo Estou falando todos os BSDs O primeiro é que assim As empresas que utilizam Contribuem até financeiramente Com devolução de código Com computadores Ajudar a comunidade BSD Apesar que tem Se você for no próprio Site do FreeBSD Você vê patrocinadores Netflix está lá Então assim Eles tem uma ajuda muito forte O cara que desenvolveu O WhatsApp Ele doou um milhão Para a comunidade FreeBSD Tem pessoas E empresas Que fazem isso Só que assim Tem mais projetos Que utilizam Que podem ajudar também Financeiramente Para eles também Terem retorno Assim como acontece No Linux Agora vou falar Na minha opinião O que deveria ser feito Também por parte Da comunidade De BSD É que assim Geralmente os BSDs Que eu lembro Que eu li na documentação Do Dragonfly BSD Cada um deles tem um kernel próprio O OpenBSD tem o dele O FreeBSD tem o dele O NetBSD tem o dele O Dragonfly BSD tem o dele E os programas Geralmente dos BSDs Eles tem que ser portados De um para o outro Então assim Eu acho que eles poderiam ter Como no próprio kernel Linux Ter um kernel vanilo Um site kernel Geralmente os BSDs Eles derivam do 4.4 BSD Lite Então assim Você poderia ter Vamos supor Assim Um site Um FTP 4.4 BSD Lite É um kernel específico Ali assim Onde dessa base Eles tirariam o kernel Do desenvolvimento deles Eu acho que a coisa Evoluiria um pouco mais rápido Para os próprios BSDs Eu acho Na minha opinião Galera Assim A comunidade E as ferramentas GNU Elas tem uma certa importância Mas eu acho Que as comunidades BSDs Elas são muito mais importantes Do que até A própria comunidade GNU Então aqui Eu só vim da minha opinião A respeito do assunto Que com base Naquilo que ele falou Realmente pode acontecer Das comunidades BSD Acabarem Mas se for acabar A comunidade BSD Acaba a comunidade GNU Também Só com base nisso Então é isso Que eu estou focando Na parte Por exemplo De financiamento O Dragonfly BSD É financiado também Por pessoas e empresas O OpenBSD também O NetBSD também Acontece realmente De coisas demorarem A vir para os BSDs Uma das coisas Que motivou a criação Do Dragonfly BSD Foi isso O atraso Várias vezes Que foram adiados O lançamento do FreeBSD Na versão 5 Então não sei Se você utiliza BSD Deixa aqui nos comentários A sua opinião Do que deve ser feito Ou não Eu acho que deveria Existir um padrão De binários Ao invés de ficar portando De um para o outro Aqui do Dragonfly BSD Eu sei que os programas Do FreeBSD Tem que ser portado Para ele Então assim Eu acho que poderia existir Programas De uma forma Vamos assim dizer Genérica E é lógico Que é uma possibilidade De ter a sua versão Customizada Para a própria distribuição Então tá Eu conheci BSDs Através do próprio Linux E especificamente Através do Gentoo Aprofundar foi através Do Gentoo Graças ao Portage Que eu fui pesquisar Que o Portage Ele foi inspirado No Portage Do FreeBSD Então eu fui dar uma olhada Lá no que tinha No FreeBSD E acabei gostando Pra caramba Então é isso Eu só quis dar minha opinião É isso aí Um abraço E falou